Hello everyone, sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês focadas em conversação, por Skype a preços acessíveis. E hoje nós vamos aprender a usar o Already e o Yet. Nós usamos Already para dizer que algo aconteceu mais cedo do que o esperado. Already geralmente vem antes do verbo principal ou entre um verbo auxiliar ou modal e o verbo principal. Então agora, listen and repeat. I am sorry, she has already gone home. Lamento, ela já voltou para casa. The film has already started. O filme já começou. Nós usamos Yet em perguntas ou declarações negativas para falar de coisas que esperávamos acontecer antes disso. O Yet geralmente vem ao final da frase. Have you finished your work yet? Você já terminou o seu trabalho? I haven't seen the new James Bond film yet. Eu ainda não vi o novo filme do James Bond. Have you met our new colleague? Not yet. Você já encontrou com o nosso novo colega? Ainda não. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato. Um grande abraço and see you next class. E aí Obrigado.